E o terrorismo continua na madrugada de Las Vegas. As complicitas. Agora tem mais cor. Andrea. Bárbara. O que é isso? More than you ever even dreamed up, more than we ever, ever did together? Four minutes. Ele colocou o trofecendo na cara. Olha o que ele colocou o trofecendo na cara. Olha o que ele colocou o trofecendo. Ele colocou o trofecendo na cara. Nós te amamos. 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 Nós te amamos muito. Onde está a placa? Eu pedi três vezes que não me f*** com, ok? Vocês estão f*** em casa, Bárbara? Agora ele ficou bravo. A hora que ele se vê no espelho. Ele pegou assim. Então... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Ele voltou dormir, voltou dormir já Ah, tá responcando Estúpido Agora ele voltou dormir Não, ainda não